Muito obrigado, muito obrigado, tem mesmo que fazer o sinal, porque eu sou um falador inveterado. Bom, agradeço o vosso convite, tem muito gosto para mim estar aqui, mas eu tenho um enorme ceticismo, mas um enorme ceticismo em relação àquilo que estamos aqui a discutir. Então, ainda vai ser pior, que é assim, quando nós olhamos para o combate pela privacidade nos últimos 200 anos, por exemplo, e talvez valha a pena, em alguns casos, andar para trás, quando as questões da privacidade eram, como são, aliás, em grande parte dependentes do estatuto socioeconómico. A relação entre a privacidade e a democracia é fundamental. E para se ter privacidade, para se ter intimidade, que não é bem a mesma coisa, mas que está associada, é evidente que foi preciso ter cortinas nas janelas, foi preciso ter mais que um quarto em casa, foi preciso não estar todos a dormir na mesma cama ou praticamente uns em cima dos outros, que é a condição ainda de milhões de seres humanos, um pouco por todo o mundo. E, portanto, a privacidade que nós recebemos como adquirida é, em grande parte, um privilégio. No bairro da Lata não há privacidade. Em muitas outras circunstâncias não há privacidade. Começa logo por aí. Não é preciso haver inteligência artificial, não é preciso haver mecanismos de controle do Estado. A verdade é que o primeiro aspecto fundamental da privacidade é um conjunto de condições mínimas de caráter material. E como elas não nos atingem a nós, nós tendemos, muitas vezes, a não considerar que elas são particularmente relevantes. Dito isto, a minha... Vamos deixar este aspecto, está dito o que eu queria dizer, vamos então a alguns aspectos mais contemporâneos da questão da privacidade, da intimidade e, no fundo, da liberdade. Eu confesso que, num país em que o fisco não cumpre regras mínimas de privacidade, acho um bocado acreditar que o Estado pode aí ter alguma função. Eu não vejo nenhuma razão, porque a razão é que as faturas têm que ter a discriminação daquilo que eu compro. É tão simples como isso, quer dizer, não há nenhuma razão de fundo, o que conta é a quantia global, para saber em que livro é que eu compro. E isso é relevante, como se viu no caso do Clinton, por exemplo, em que o Procurador-Geral queria saber a lista de livros que ele tinha comprado e que a Mónica Lewinsky tinha comprado, porque havia uma acusação de sexo ao telefone e queriam saber se ele tinha comprado um livro célebre de Nicholson Baker, chamado Vox. E a editora Simon & Chester, uma das principais editoras americanas, recusou-se a fornecer a lista dos livros que tinham comprado. Ora, em Portugal isso não acontece. Portanto, a primeira coisa que eu acho que a Comissão Nacional de Proteção de Dados deveria fazer é olhar com muita atenção para o fisco, onde do ponto de vista institucional se passa a maioria das violações das condições mínimas de privacidade, para além de outras que são inconstitucionais, como por exemplo a violação do ônus da prova e uma série de coisas que nós assistimos com demasiada complacência. Mas isso, se chamemos assim, são os problemas clássicos da privacidade e da violação de dados. Há uma longa lista que se pode aqui referir. Aqui há uns anos houve uma tentativa de introduzir o controle da velocidade através do controle da via verde entre o sítio em que se entrava e o sítio em que saía. Eu, por exemplo, na altura protestei contra isso porque acho que o Estado não tem o direito de saber para onde eu vou. E se quer realmente controlar a velocidade, tem que pôr mais polícias na rua controlando a velocidade e não propriamente ter acesso, através da informação da via verde, de onde é que eu entro e de onde é que eu saio. Há imensas coisas destes cenas. Há um incremento muito significativo de câmaras na via pública e nas cidades, que é igualmente algo que, em nome da segurança, como de costume, nós deveríamos ver com muito cuidado. Eu sei que há um controle da Comissão Nacional de Proteção de Dados sobre alguma colocação dessas câmaras. Mas, mesmo assim, eu acho que é a atividade policial clássica que melhor protege, apesar de tudo, a privacidade e a intimidade das pessoas. Bom, eu vou deixar os exemplos antigos para me referir à situação atual e à situação do próximo futuro. A situação atual é que os Estados sabem tudo sobre nós. Não tenham nenhuma dúvida sobre isso. E que eu digo os Estados no plural, porque em Portugal não é apenas o Estado português que controla muitos aspectos das nossas comunicações e outros aspectos, não apenas por razões criminais, mas com uma espécie de rede de arrasto. Aqui há uns anos, a pretexto do caso Casapia, houve um procurador do Ministério Público que queria ter acesso aos metadados do conjunto dos telefonemas portugueses, para exatamente depois poder ver se havia padrões de comportamento em relação à pedofilia. E muitas outras coisas desse género, muitas não foram à avante, mas a potencialidade para esse tipo de aproximação existe. E eu não tenho dúvida nenhuma que os Estados, Portugal, a Espanha, o Reino Unido, os Estados Unidos, a União Soviética, a União Soviética não existe, enfim, a Rússia, todos eles exercem um controle significativo sobre as comunicações dos portugueses. E, portanto, isso significa que os Estados, tudo que queiram saber sobre nós, sabem. Devo dizer, aliás, que eu não sou propriamente partidário do Unabomber, como sabe o Unabomber, uma das coisas que fez para escapar a esta rede de espionagem foi viver para um campo, para um bosque, do qual mandava encomendas com explosivos, alguns responsáveis por estes mecanismos. O exemplo, obviamente, não é o Unabomber. O Unabomber, aliás, que só foi identificado no seu local de residência porque o irmão o denunciou porque reconheceu o estilo do seu irmão no manifesto que ele publicou, mas a verdade é que nós não temos nenhuma maneira, nem não assinando aqueles contratos com letras pequeninas que toda a gente assina de cruz na internet, nós não temos nenhuma maneira neste momento de evitar esta vigilância. Portanto, é um ponto adquirido. Se querem saber, sabe. E não há regulamentação europeia, nem americana e tal, que trave o funcionamento destes sábios. O Cambridge Analytics, o que fez, foi utilizar o conhecimento da big data, da grande quantidade de dados, com o conhecimento da grande quantidade de dados, que é possível, tendo acesso à informação maciça dos operadores da internet, é possível saber muito mais do que aquela coisa lírica que os nossos jornalistas acham que alguém foi arrasado nas redes sociais, que é uma treta, porque isso significa que os amigos deles escreveram umas coisas e eles leram 50 ou 60 pessoas, que eu conheço a todos, e acham que isso é que permite ver qual é o estado da internet. Não. O estado da internet só se vê exatamente quando se tem acesso a uma grande quantidade, aos grandes números, e com os grandes números é possível fazer manipulação política, económica, social. Já não me refiro sequer às pessoas que acreditam que a pontuação do TripAdvisor, ou que a pontuação dos restaurantes, ou com a indicação dos hotéis, tem alguma espécie de fundamento sólido. Mas a verdade é que aquilo está lá e as pessoas seguem por esse tipo de informação. Portanto, nós estamos mergulhados, não só numa enorme incapacidade de nos defendermos, da possibilidade dos estados e de grandes empresas, em determinadas áreas, setores, de poder recolher toda a informação que seja necessária. É um bocado quixotesco. Eu nisso sou muito cético. É um bocado quixotesco. Mais vale partir desse princípio e tentar ver o que é que se pode fazer a partir desse princípio. Mas ninguém tenha nenhuma ilusão. Eu próprio, que tenha algum conhecimento de como se pesquisa na internet, consigo saber sobre as pessoas que estão aqui, muito mais que aquelas que pensam que é possível saber. Não é preciso utilizar grandes instrumentos. É possível saber as procuras bem feitas. E é possível usar um ou dois motores de busca comerciais, que vão muito mais longe do que o Google ou qualquer dos browsers que a gente utiliza normalmente. E é possível, quer dizer, numa hora há um fecheiro repleto de dados. Já não me refiro sequer à Dark Web. A maioria das pessoas fala da Dark Web, mas nunca viu a Dark Web. A Dark Web. Eu já vi. Não imaginam o que se recolhe quando se vai com uma rede de arrasto. No domínio IPT, atenção, não estou a referir, estou a referir ao domínio IPT, o que se encontra de informação empresarial, por exemplo, o que se encontra de informação individual, o que se encontra de currículos das pessoas que concorrem a empregos, do que se encontra a partir do rastreamento do Facebook, do Instagram, em que as pessoas se expõem de uma forma que depois, em alguns casos, mais tarde se arrependem, mas é tarde demais porque essa informação está disponível para toda a gente. E se isso é assim hoje, e até é pena não podemos fazer aqui essa experiência, porque eu mostrava-vos como é, porque eu próprio, no arquivo efêmera, a gente recebe muitos papéis e não sabe quem são as pessoas. Para além de ter que ensinar aos nossos voluntários que é bom consultar enciclopédias em papel, porque em muitos casos a informação está em enciclopédias de papel, a ideia que está tudo na internet é uma treta. Praticamente se estamos a falar de, por exemplo, correspondência dos anos 30, 40, é mais fácil saber quem são os correspondentes consultando um quem é quem, que foi publicado em o nosso 41 e o nosso 45, mas para além disso é possível, de facto, ceder uma enorme quantidade de informação. Mas isto vai ficar pior. E vai ficar pior através do progressivo mercado que é a ligação direta dos devices que nós utilizamos ao nosso sistema nervoso. a primeira coisa, já o telemóvel, já o telemóvel é um poderoso instrumento de violação da intimidade e da privacidade. A maioria dos adolescentes, e quando eu digo adolescentes é a definição atual de adolescentes, que é até aos 35 anos, que é um bocado ridícula, mas enfim, até aos 35 anos. Sim, porque o problema já não é hoje apenas os estudantes, são os professores dos estudantes que vivem exatamente no mesmo mundo de violação de privacidade e que usam o telemóvel não para comunicar. A ideia de que o telemóvel é um instrumento de comunicação é outra treta. O telemóvel é um instrumento de controle. É essencialmente um instrumento de controle e é usado pela maioria das pessoas para fazerem variantes de uma pergunta que não se fazia num telefone fixo, que é onde é que tu estás. E depois, a partir daí, usarem a geofrenciação, por exemplo, eu aqui há bastantes anos até já publiquei um texto chamado Diálogos do Telemóvel. E um deles era um marido, um amante, um namorado, sei lá o que for, que oferece à sua esposa, amante, namorada, sei lá, para não poder toda, oferece um telemóvel de última geração e diz, olha, isto é muito interessante, porque quando te atrasares, eu assim tenho a certeza que tu estás no trânsito. Bom, e a educação que nós devíamos estar a fazer é que a senhora, ou o senhor, dependendo da natureza, que é quem é entregue esse telemóvel, devia dizer, não, eu não vou ligar essa função, a não ser quando estiver no meio do Monte Everest, que não tem sinal, mas isso é o problema. Eu não vou ligar essa função. As pessoas deviam ser educadas, desde o pré-primário, a que há certas coisas cuja função é essencialmente controlar o outro. E é por isso que já hoje, mecanismos como os telemóveis são essencialmente mecanismos de controle que põem em causa a intimidade e a privacidade das pessoas. Já não me refiro sequer às fotografias de namoradas, que depois quando se desangam publicam para os colegas da turma e tal, são problemas mais ou menos conhecidos e alguns deles podem ser minimizados. Mas há muita, muita informação nas redes sociais. As pessoas não têm uma cultura de privacidade, não têm uma cultura de defesa da sua individualidade e, à medida que a própria cultura democrática se vai degradando, é evidente que essa cultura de privacidade vai-se também degradando. E, do ponto de vista etário, então as novas gerações absolutamente vivem nesse mecanismo. Agora, e eu não sei, ainda não me chamaram a atenção ao tempo, mas presumo que já vai... Agora vamos a outro aspecto que é o seguinte, como é que isto vai evoluir? Eu costumo fazer uma coisa às vezes que é esta. Há um número significativo de pessoas nessa sala com relógios. Mas não têm, por exemplo, a consciência que o device, que é o relógio, obriga-os a viver num tempo industrial. Um tempo que foi criado há 200 anos, 150 anos. E o tempo das fábricas. É por isso que a gente janta a esta hora. E não necessariamente a outra. É por isso que a gente começa a trabalhar às nove. Isto é só para dar um exemplo, até que ponto os devices, à medida que se vão colando ao nosso cotidiano e ao nosso corpo, não são espontâneos. Não são. Têm programa. O programa dos relógios e do nosso horário é o programa industrial. É por isso que as fábricas antigas, todas elas tinham no meio um relógio que era para obrigar pessoas que vinham do sol a sol, dos campos, a terem que entrar na fábrica a uma determinada hora, a que depois se somava outro mecanismo, que era o sistema Taylor, que se destinava exatamente a controlar os tempos de produção e que representou, em muitos casos, uma aceleração muito significativa dos ritmos de trabalho. Devo dizer, aliás, que a resistência dos operários ao sistema Taylor era considerável, inclusive espancando quem realmente queria cumprir as regras que isso significava, de um modo geral, terem tempos mais curtos para realizar uma determinada tarefa. Não era novidade apenas no capitalismo, porque no socialismo, quando o célebre operário Stacanov, mineiro, conseguia na mina obter uma certa quantidade de carvão, hoje sabemos que esses números eram falsificados, todos os outros mineiros tinham que ser operários Stacanovistas e, portanto... Há muita coisa na nossa vida cotidiana que é condicionada pelos devices, mas os devices não existem fora da sociedade. Ou seja, não é por haver um mundo digital, não é por haver computadores, não é por haver relógios, não é por haver energia elétrica ou carvão, seja lá o que for, que nós usamos as coisas de uma determinada maneira. É sempre a sociedade que define a forma como nós as usamos. A energia elétrica é conhecida muito antes de ser usada para iluminar as coisas. A máquina a vapor é conhecida muito antes de ser usada nas fábricas. Mas é exatamente a sociedade que, ao pegar em determinado tipo de devices e ao associá-los ao funcionamento da economia e ao funcionamento da sociedade, que vai muito mais longe apenas que a organização fabril. Quer dizer, uma fábrica molda um território, da mesma maneira que os horários moldam o nosso território. Qual é o problema que nós vamos ter? O problema que nós vamos ter é que a maioria destes devices, particularmente aqueles associados à indústria do lazer, mas também os associados à pornografia, que é uma coisa que a gente nunca fala quando fala da internet, quando é um dos principais consumos da internet. E teve um papel inovador em muitos aspectos, porque, por exemplo, as formas de pagamento online simples, vêm da pornografia para o mainstream da internet, o que é que acontece? A tendência é clara. A maioria dos devices vão poder ser ligados diretamente ao nosso sistema nervoso. Já são. Isso não é uma utopia. Já há braços mecânicos que não funcionam de forma mecânica. Estão ligados estruturalmente ao nosso sistema nervoso. Já há pessoas que nunca viram e têm possibilidade de ver a partir de uma câmera com uma ligação, para determinados casos, ao nervo óptico. E a mesma coisa em relação à capacidade auditiva. Isso já existe tudo. Já existe tudo. O problema é, à medida que nós colamos os devices ao nosso corpo, como o relógio, como o telemóvel, porque o ridículo é ver as pessoas na rua a falar para o ar. Isso significa já um passo acima de, por aí, simplesmente, ter o telemóvel. Portanto, o corpo já começa a ser condicionado por aquilo que está pendurado nos ouvidos. E esses mecanismos são mecanismos particularmente atrativos e são um grande negócio. São um grande negócio. Provavelmente, como acontece com muitas coisas, isto pode parecer visado e irá começar também com a pornografia. Com a capacidade de poder ter sensações diretamente num sistema nervoso, a partir de um programa qualquer ou de um mecanismo qualquer. Isto, evidentemente, vai ser o sexo para os pobres. O sexo para os ricos vai continuar a ser não virtual. Mas é assim que as coisas funcionam. Não há... Não, 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 não. É the real thing. Nós somos analógicos. Quer dizer, por muito que nós possamos... Por exemplo, há muitas desigualdades introduzidas pelos mecanismos de digitalização. Por exemplo, ler num ecrã de telemóvel. Está tudo muito bonito para quem tenha bons olhos. É praticamente discriminante para quem veja mal. Mesmo que tenha óculos. Mesmo que possa ampliar. Uma frase não é a mesma coisa, acabando num ecrã sendo ampliada. Portanto, há muitos mecanismos que, na realidade, nós tomámos como adquirido, que é a mesma coisa ler no papel ou ler num ecrã de telemóvel. No Arquivo Infemina, nós temos um prémio que nunca ninguém concorreu. Novo ou mais velho. Que é ler A Guerra e Paz do Tolstói no ecrã de um telemóvel. Sendo que a gente fará um inquérito prévio, nunca ninguém concorreu. Um inquérito prévio para saber se realmente eles já conhecem A Guerra e Paz e, nesse caso, a gente muda para outro livro com 400 páginas. O problema é este. E nós somos, não é moda, não é moda, é um grande negócio. Nós somos muito pouco críticos em relação a muitos aspectos. Em que o mundo virtual e o mundo digital é discriminatório em relação a um conjunto de coisas. Quando no Arquivo Infemina nós fazemos, e essa é a minha grande experiência neste momento, nós fazemos uma exposição, a grande atração são os objetos analógicos. Para todos, não é só para os mais velhos, é para os mais velhos e para os mais novos. A gente põe lá um objeto analógico, seja a moca de Rai Maior, com uma inscrição dedicada ao Sr. General Pousa da Riaga, que é um objeto que nós temos, e quando se apresentam as coisas, toda a gente vai para a moca, ou vai, nós temos um vestido de noiva de uma noiva anticlerical, que não queria casar na igreja e que mandou a sua costureira fazer um vestido de noiva diferentes da igreja, por exemplo, vamos fazer uma exposição só de casamentos, garanto-vos que é o vestido, o grande ponta. Por quê? Por uma razão que a gente não pode esquecer, os nossos sentidos são limitados. Há coisas que um cão vê e que nós não vemos. Há uma coisa que um morcego vê e nós não vemos. Portanto, nós temos uma faixa, aqui há, de certeza, muita gente do mundo das ciências, há um limite para nós vermos as coisas, ou para nós ouvirmos as coisas. E mesmo em relação à dimensão. E, portanto, voltando à privacidade, a partir do momento em que nós começamos a colar os devices ao nosso corpo, já lá estão bem perto, e passarmos a poder usufruir um conjunto de experiências a partir da ligação direta ao nosso sistema nervoso, então ainda mais os problemas de privacidade e de intimidade se vão colocar. Primeiro, porque tudo se transmite, pode ser ouvido. Mas também porque é sempre possível, que há uns anos, para verem como isto não está alheio às preocupações das grandes empresas de informática, aqui há uns anos, estamos a falar há quase 20 anos, portanto não é uma coisa recente. A Microsoft fez um programa chamado My Life Beats, era o nome do programa, entretanto foi descontinuado, há outros, eu participei nesse programa, era um programa que fazia o seguinte, era digitalizar tudo aquilo que corresponde às sensações e às experiências de uma pessoa humana, de um humano. Chegando logo a uma conclusão que não era grande quantidade de terabytes. Chegou logo a essa conclusão. Tudo que a gente ouviu, tudo que a gente leu, tudo que a gente sentiu, tudo que a gente experimentou, não são muitos terabytes. E o que é que eles pretendiam fazer? Pretendiam que fizeram uns óculos especiais, pretendiam que as pessoas, e algumas delas fizeram esse programa experimental, tudo que lêssem ficasse registrado, tudo que ouvissem ficasse registrado, tudo que vissem ficasse registrado, e assim se poderia ver o que era o My Life Pits. Portanto, os fragmentos da nossa vida que cabiam, de facto, num disco duro atual. Ou pelo menos em dois, um bocadinho maior do que o costume. E isso é um dos exemplos da crescente aproximação. Porque é um grande negócio. das empresas que hoje nos vendem muitas das comunicações, muitos dos browsers, muitas das coisas, para entrarem diretamente no domínio do nosso corpo. O nosso corpo é o último reduto da intimidade e da privacidade. E ninguém nos vai proteger. Quer dizer, há aqui uma luta, perguntar o que é que é possível fazer. Tem que haver uma luta cultural, associada à luta para a democracia, e tem que haver assistência em relação a estes mecanismos. Eu duvido que isto se resolva pela lei. Eu percebo que estão aqui muitos juristas que de manhã à noite não deem a fazer nada, senão tentar limitar os efeitos destes mecanismos. Muito bem. Fico contente. Mas já hoje, há muita coisa que não é possível controlar. E isso significa que nós vamos entrar num mundo perigoso para a democracia, perigoso para a liberdade, cujos efeitos já estão a corroer o funcionamento da democracia através das fake news e através das redes sociais e da forma como as redes sociais funcionam. Isso significa que o futuro vai ser razoavelmente negro e isto vai dar torto. Cope dentro do tempo.